Você surgiu misteriosamente Quando amanheceu, se foi simplesmente Me fez a melhor companhia Depois deixou a casa vazia Outra vez voltou tão de repente Trazendo seu amor ausente Cada vez que volta rouba um pedaço Já não sei mais o que faço Beijo, beijo da noite A lua pede sua passagem Beijo da noite Risco no céu a sua imagem Beijo, beijo da noite A lua pede sua passagem Beijo da noite Risco no céu a sua imagem Com sua roupa leve e colorida Você entrou em minha vida Me fez até uma jura Ao chegar de uma estrada escura Me apostou em sua cabeça Por favor, não desapareça Tenho vontade de ir De voltar atrás Beijo, beijo da noite Pois enfim você me quer demais Beijo, beijo da noite A lua pede sua passagem Beijo da noite Beijo, beijo da noite A lua, a lua pede sua passagem Beijo da noite Beijo, beijo da noite Risco no céu a sua imagem Beijo, beijo da noite, a luva pede sua passagem, beijo da noite. Beijo, beijo da noite. Beijo da noite.